Joga no meu meio, aí você joga no meu peixe grande. Pode ser lá na paralela, lá na direita ou mais pro meio. Mas você pode tentar um pouco mais curto pra direita dele também na recepção. Nem eu sei que é difícil. Quatro. Certa! Cada um. . 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 O que é isso? 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 O que não é isso? O que é isso? É isso aí O que é isso? E aí 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 E aí